Uma pessoa deu R$ 4.700 de entrada na compra de um objeto e pagou mais seis prestações de R$ 2.300. Quanto custou o objeto? Então, ela tem uma entrada de R$ 4.700 mais seis vezes R$ 2.300. Que isso! Esse objetinho é caro, hein? É tipo um carro esse objeto, será? Olha só que bacana! R$ 2.300 multiplicado por seis, vou fazer aqui para vocês ao vivo. Seis vezes zero é zero, seis vezes zero é zero. Seis vezes três, dezoito, foi um. Seis vezes dois, doze. Mais um, treze. Então, nós ficamos com R$ 4.700 mais R$ 13.800. Vou fazer essa soma aqui, os quatro e setecentos que estão faltando, vou somar agora. Olha que bacana! Então, zero com zero é zero, zero com zero é zero, oito com sete, quinze, foi um. Três com quatro, sete com oito. Um com nada é um. Então, ela pagou um total de dezoito mil e quinhentos reais nesse objeto. Uou! Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau.